As principais forças da oposição no Reino Unido estão a estudar a possibilidade de apresentar uma moção de censura contra o primeiro-ministro Boris Johnson já na próxima semana. Um cenário que pode colocar Jeremy Corbyn como primeiro-ministro interino. Para o líder do Partido Trabalhista, a prioridade é simples. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir uma saída sem acordo da União Europeia a 31 de outubro. Não vamos permitir que empurrem o povo britânico de um precipício, sabendo perfeitamente que faltarão medicamentos, comida e empregos e que iremos ficar nas mãos de Donald Trump para conseguir um acordo comercial com os Estados Unidos. Apesar do nome de Corbyn ter sido já validado pelo Partido Nacionalista Escoces, nem os liberais democratas, nem os conservadores que se opõem ao Brexit, essenciais para um sucesso da moção de censura, veem com bons olhos a opção e preferem um candidato mais consensual para liderar um executivo provisório.